Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um Audio Tutorial. Hoje para o jogo The Greatscape, A Grande Fuga, um título desenvolvido pela Brilesoft, que sei lá, não sei se lhe classificar de aventura, talvez da aventura seja até mesmo o mais correto, mas basicamente pessoal, é gerado aleatoriamente um labirinto de 100 quadrados, e o objetivo é nós conseguirmos encontrar a saída desse labirinto, digamos, não é no menor número de tempo, é tentar sair vivo desse labirinto e com o maior número de moedas de ouro possível. Bom encontro, bom acontecendo diversas peripécias durante a nossa aventura, completamente inesperadas, muitas delas eu não sei, eu joguei pouquíssimas vezes o jogo, já consegui sair algumas vezes, já morri também muitas mais vezes de cocas de sair vivo, e realmente o jogo tem muitos eventos que vão se passando e o tornam completamente aleatório, os mapas são sempre gerados de forma aleatória. A forma de movimento lembra muito pessoal os moods, para quem está familiarizado com aquela situação, escolher se queremos ir para norte, sul, pressionando N, pressionando S para sul, ou seja, é muito, muito essa onda dos moods, quem está habituado não vai estranhar este tipo de exploração. E também não vai estranhar a ausência de som, porque realmente este jogo aqui não tem som e lembra também muito os moods por causa dessa situação. O que realmente deixa mesmo curioso o jogo é ser sempre randómico, cada início, e realmente existem imensos eventos que podem acontecer e tornam o jogo relativamente interessante, e é por isso que eu trouxe aqui ao canal. Vamos então, 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 vamos então, então, então é fixe, vamos então, tirar de cabeça nesta grande fuga, neste The Great Escape. O jogo está todo em inglês, sai para leitor de tela, NVDA, portanto vocês podem usar qualquer tradutor ao vosso gosto, eu vou usar aqui como tradicionalmente o IANDEX Translator. Ele tem um instalador comum, é só instalar, Next Next já está instalado, e depois é só entrar no jogo e executar aqui o escape desktop.es. Pessoal, eu não sei usar mapa, se o jogo tiver mapa, mandem aí nos comentários do canal como usar o mapa, e infelizmente aqui este HTML, olha aqui ó, este aqui ó, que seria um HTML, uma página HTML, não abre, infelizmente o jogo não tem manual, este jogo já deve ser bastante antigo, nem sequer consigo saber de que ano é este jogo, sei quem é o desenvolvedor, que é o BrailleSoft, mas a página deles provavelmente já não está no ar, então quando eu dou aqui e entra para ver o manual do jogo, Nicholas não abre nada, então uma das coisas que eu sinto falta e não consigo é saber como usar o mapa, eu gostaria muito de saber como usar, porque existe mapa no jogo, ele às vezes diz, você tem um mapa, você perdeu o mapa, você perdeu o mapa, você achou o mapa, ou seja, isto acontece muito frequentemente no jogo, mas que raios, eu tenho um mapa e nunca consigo usar o mapa, isso deixa-me danado. Vamos aqui dar enter. E apareceu aqui uma mensagem, Dica, tu queres usar o modo difícil? Sim ou não? Vou dizer que não, eu não gosto nada de jogos difíceis. Pronto. Ah caramba, ele está-me aqui a dar comandos que eu não quero. Eu já estou aqui a jogar sem querer. Já cago o tradutor, estava difícil. Pronto, a grande fuga, aí está. Teclas de jogo, pessoal. Como estamos a dizer, as teclas vão aparecendo de acordo que nós vamos jogando o jogo. É um bocadinho ao estilo dos moods, eles vão dizendo quais são as teclas que nós temos para interagir. Vamos então, pessoal, Similitariamente. Agora você está no quarto 89. M, acabaste de encontrar uma parede de cruzes. Você está carregando 4 moedas de ouro. Você está carregando uma chave de penda. O vilão está a um quarto de distância de você. Ele move-se para te encontrar. O vilão é o quarto longe de você. O lembre-se a um fica a 17 quartos. Mas então ele se move. Use décimo para tomar uma passagem secreta. O teu comando, saída de sujeito. Quando diz décimo, pessoal, é a tecla X. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos um vilão. O vilão, se nos encontra, pessoal, joga-nos para outra parte do mapa e rouba-nos as moedas. Temos uma bruxa. A bruxa, o que é que faz a bruxa? A bruxa muda, digamos, o layout do mapa. Mete paredes onde não tinham e tira outras paredes. Mas muda o layout do nosso mapa. E depois também tem ali o duende, que eu não sei muito bem o que ele faz. Que é o Leprachown. Quando aparece o Leprachown, é o duende, que eu ainda não percebo muito bem qual é a função dele neste jogo. Pessoal, muitos pontos de interrogação aqui, eu sei. Mas o prazer desse jogo também é deixar estes pontos de interrogação, porque eu não faço ideia para o que é que serve. Quando aparece esta situação, não aparece a saída a norte, nem a sul, nem a oeste, nem a leste. Pessoal, dá-nos sempre esta opção de pressionar X. X é ele explorar uma passagem secreta. Mas o que é que acontece? Sempre que eu pressiono o X, ele conta como 10 movimentos. Se nós não estamos doentes, não há problema nenhum. Mas se nós ficarmos doentes por algum motivo, ou se formos mordidos por uma cobra, ele vai nos dar um tempo específico para encontrar um kit médico. Se, porventura, nós não encontrarmos no tempo, digamos, nas rodadas que ele diz, nós morremos. Então, aí é que está a coisa má de nós usarmos o X, justamente por causa disso, quando nós estamos doentes, ele salta 10 rodadas quando eu uso o X. Vamos, então, usar o X aqui na outra opção. Você está carregando 4 moedas de ouro. O vilão está a 1 quarto de distância de você. Movimento cardinal 14. Ele move-se para te encontrar. Passagem secreta. Agora você está no quarto 98. X, você está carregando uma chave de fenda. Vilão é 0 quartos longe de você. Saídas disponíveis. Ele captura você e joga você através de uma passagem secreta. Ele também rouba todas as suas moedas de ouro. Use décimo para tomar uma passagem secreta. O teu comando? O livre-já-1 fica a 26 quartos. Mas, então, ele se move. Você acabou de encontrar 8 moedas de ouro. Pronto, aí está. Foi o que aconteceu nesta jogada. Voltei-te a ficar numa zona fechada. Ele capturou-me. E jogou-me para longe. E voltei a ficar numa sala fechada. Pessoal, tecla X outra vez. X, a... Sim, botão Alt mais S. Agora você está no quarto 45. Movimento cardinal 24. Janela, você usa a máquina de venda automática? Há uma máquina de venda automática deste quarto. Insira 25 moedas. Não tenho. Portanto, como eu não tenho essas moedas todas, vou dizer que não. Não, botão Alt mais N. A grande fura, edição em branco. Ele move-se para te encontrar. Você está carregando uma chave de venda. Milão é 53 quartos longe de você. Bem, você está carregando 8 moedas de ouro. Milão é 46 quartos longe de você. Saídas disponíveis. Há um cachorrinho nesta sala. O cachorro morre de você. Ou não. Você acabou de perder seu mapa. Você deve encontrar o kit de primeiros socorros dentro de 100 movimentos. O livre-já-1 fica a 30 quartos. Mas, então, ele se move. Leste, oeste. O teu comando... Vamos para leste. Pessoal, em inglês é East. Leste, portanto, é a letra E. Para oeste é W. W, nós venhamos para oeste. Quando ele diz, saída para visíveis. Oeste, se eu pressionar W, ele ia para a esquerda. Se eu pressionar E, que é leste, ele vai para a direita. Então, vou pressionar E. Tenho 100 rodadas para encontrar o kit médico. Senão, eu vou... Eu tinha aqui um cachorrinho. E o raio do cachorrinho mordeu-me. E eu fiquei doente. Portanto, tecla E. Você está carregando 8 moedas de ouro. Ele move-se para te encontrar. Movimento cardinal 25. É. Você está carregando uma chave de fenda. Vilão é 45 quartos longe de você. Vilão é 36 quartos longe de você. Saídas disponíveis. O livre-já-1 fica a 32 quartos. Mas, então, ele se move. Você deve encontrar o kit de primeiros socorros em 99 movimentos. Sul, leste, oeste. O teu comando... Sul, leste, oeste. Vamos continuar para leste, letra E. É. Você está carregando 8 moedas de ouro. Ele move-se para te encontrar. Movimento cardinal 26. Você está carregando uma chave de fenda. O livre-já-1 fica a 36 quartos. Mas, então, ele se move. Letra E. É. Ele move-se para te encontrar. Movimento cardinal 28. Você está carregando 9 moedas de ouro. Você está carregando uma chave de fenda. Vilão é 19 quartos longe de você. Vilão é 13 quartos longe de você. Saídas disponíveis. Você deve encontrar o kit de primeiros socorros dentro de 96 movimentos. Você acabou de encontrar 6 moedas de ouro. O livre-já-1 fica a 37 quartos. Mas, então, ele se move. Norte, sul, leste, oeste. O teu comando... Cai para norte. Ele move-se para te encontrar. N. Movimento cardinal 29. Você está carregando uma chave de fenda. Você está carregando 15 moedas de ouro. Vilão é 23 quartos longe de você. Vilão é 21 quartos longe de você. Saídas disponíveis. Você deve encontrar o kit de primeiros socorros dentro de 95 movimentos. O livre-já-1 fica a 50 quartos. Mas, então, ele se move. Sudoeste. O teu comando... Segundo o que eu percebi neste jogo, pessoal, quase sempre o mapa... A saída está para norte. Por isso que sempre que eu tenho uma saída para norte, eu procuro norte. Aqui, saída sudoeste. E vou fazer W. A janela, você usa a máquina de venda automática? Tem continuação. Procure a próxima parte.